Brasil, um gigantesco país cujos pontos extremos norte-sul e leste-oeste distam mais de 4 mil quilômetros nos dois sentidos. Polícia em tudo quanto é canto de Paraisópolis agora. Tem uma pessoa morta, uma outra presa, tem uma pessoa baleada. Para um importante comunicado ao povo brasileiro. Polícia em tudo quanto é canto de Paraisópolis. Até quando a pobreza irá sustentar a riqueza de homens que assolam o país? E o camisa é a força de expressão e a barra com o tanto que nos faz feliz. Polícia em tudo quanto é canto de Paraisópolis. 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 Em cada dia se estreia a esperança Pro futuro da criança Deus, olhe aí por nossos excluídos Pois estamos perdidos como bala do ar Chega dessa tal intolerância Temos importância, não se pode segredar Da terra, colheio, dividido no antigo A nobreza do irmão do ensino É o povo na rua, de peito aberto Dibui o senado em seu universo Se tiver um portão, eis a pergunta que não quer falar Até quando a pobreza irá sustentar A riqueza de homens que assolam o país E o camisa é a força de expressão Que abada o fulgão que nos faz feliz Até quando a pobreza irá sustentar A riqueza de homens que assolam o país E o camisa é a força de expressão Que abada o fulgão que nos faz feliz Verás, Brasil Verás, Brasil Verás, o filho teu não posso me acordar Lutamos contra toda força fruta Que se esquece de esquinar Temos direito e bondade e respeito Em cada perigo e ela Como pobre acolhido pela mãe Flavela Bondade e valor Já o marido sonhou Graças aos heróis dessa pátria Não tão de velha mar Mas seu rei roi Puxa uma flor Renegados pela força e ambição Invisível em frente à Constituição Outra voz Contra do professor Nossa fé é a missão Resistindo com amor Pela nossa nação Em cada livro se espreme a esperança Pro futuro da criança Contra do professor Nossa fé é a missão Resistindo com amor Pela nossa nação Em cada livro se espreme a esperança Pro futuro da criança Olha aí por nós os restos de riqueiros Pois estamos perdidos Como bala no ar Chega dessa tal incolência Temos importância Não se pode sebegar Da terra a correr Dividindo o antigo Minha presidência É o meu filho É o povo na rua De peito aberto De punho cerrado Em seu manifesto E vida se importam Dessa perdura Que não quer acabar Até quando a pobreza Irá sustentar A riqueza de homens Que assolam o país E o que a missa é A força de expressão E a barata No canto Que nos faz feliz Até quando a pobreza Irá sustentar A riqueza de homens Que assolam o país E o que a missa é A dor E o que a missa é E o que a missa é Obrigado.